Fala rapaziada, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Criatória Demais. É sempre um privilégio, uma satisfação ter você aqui visualizando os nossos vídeos. Se você está chegando agora, já se inscreva, deixe o seu comentário, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo em pelo menos dois grupos da sua região. Isso vai nos ajudar muito. Retrospectiva 2020. Bom pessoal, todos nós sabemos que foi um ano bastante difícil. Essa pandemia nos pegou de surpresa, impactou as nossas vidas em todas as esferas. Religião, trabalho, economia, tudo pessoal. Inflação, olha, essa pandemia influenciou de maneira geral e não poderia ser diferente. Influenciou também no nosso hobby. Houve atrasos de torneio, houve coleiro que nem está sendo puxado, outros que foram atrasados porque o proprietário não sabia se ia puxar ou se não ia puxar. Bom, mas enfim. E hoje nós estamos aqui para fazer uma retrospectiva dessa mini temporada, porque começou já bem mais ou menos depois de setembro, outubro, foi que os torneios foram começando a andar. Bom pessoal, o nosso propósito hoje aqui é tentar passar para vocês aqui. É lógico, vai faltar muito nome. Antes já vou logo deixando adiantado aqui, que muita gente vai dizer, vai comentar. Ah, mas faltou coleiro tal, faltou coleiro tal. Pessoal, não tem como, é muito, é muito torneio, é muito coleiro. Existem até torneios que são pouco divulgados, portanto a gente tem pouco acesso e não dá para acompanhar. Então não dá para a gente incluir determinadas aves no que nós vamos propor no dia de hoje. Bom, o nosso propósito hoje é falar de quatro temas aqui de retrospectiva 2020. Os coleiros revelações, os coleiros que se reconfirmaram, ou seja, que cantaram temporada passada ou duas temporadas e os amigos estavam na expectativa se ia confirmar que era top mesmo agora nessa temporada. Teve também os tarimbados, esses aí já vêm de quatro, cinco temporadas, cantando sempre. E nós vamos falar deles aqui hoje como os coleiros tarimbados na retrospectiva 2020. E também teremos o lado triste, que foram os coleiros que nos deixaram nesta temporada. Então vamos lá, retrospectiva 2020. E mais, a galera, não fui lá. E mais, a galera, não fui lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar pelos coleiros revelações desse ano que nós decidimos aqui destacar. Volto a dizer, vai faltar muito, mas vamos lá. Vamos começar com um coleiro 4K lá de Teixeira de Freitas, do nosso amigo Gleiton. Que coleiraço, um novinho que vem arrebentando, cantando igual gente grande, com a regularidade, com a média incrível. Um estilo, uma firmeza, uma segurança. Está de parabéns. Ele é puxado lá na região de Teixeira de Freitas, do nosso amigo Gleiton. Parabéns, meu amigo. Vale a pena ele estar aqui na nossa lista. Revelações 2020. Teve também, e esse aqui está dando porrada, meu amigo, acima de 250. Filhote Saitama, lá do nosso amigo Paulo Bruno, do Rio de Janeiro. Um coleiraço, pessoal. Tem tudo para ter uma carreira espetacular, com a média aí, para brigar com os grandes. Está de parabéns, Paulo Bruno. Por ter criado esse filhote aí, e manejado. E quando puxou, está aí a resposta da criação doméstica. Está cantando lá na região de Campos, ali do Rio de Janeiro. Bom, vamos lá. Quem é o próximo? Bolt. É um coleiro baiano que foi agora recentemente transferido para o nosso amigo Álvaro Neto, de Feira de Santana. Esse coleiro baiano foi revelado pelo amigo Derval, região de Minas Gerais. Também um coleiro baiano que, com certeza, meu filho, parou na mão do Álvaro Neto ali. Com certeza vai ter uma sequência incrível. E nós torcemos para que seja confirmada essa revelação aí, 2020. Olha, teve também mais um coleiro baiano, chamado Fim do Mundo, que está agora com o Thierry e com o Ferrage. Um coleiro baiano dando porrada acima de 200. Uma média muito boa, um estilo bonito. Está de parabéns. E esses caras aí, meu filho, Thierry, Ferrage, só mexe com mercadoria de primeira. E mais uma revelação que foi transferida para o prego deles. Nós temos também o Kawasaki, que está cantando lá na região do Rio de Janeiro, com o nosso amigo Leitão. Leitão, diga-se de passagem, um cara que está aí, uma lenda do nosso esporte também. Que viaja nacional aí há muitos anos. Conheci ele em 2010 aqui em Brasília, puxava o trincaferro veneno. É uma figura ímpar e que merece o nosso respeito aqui do canal Criatória Demais. Beleza? E está puxando essa ferinha aí que foi revelada recentemente, coleiro Kawasaki. E tem despertado os olhares aí dessa região. Parabéns, um coleiraço. Vamos lá. Qual outro que vai entrar aqui na nossa lista? Coleiro Alvoroço, do nosso amigo Jefferson também. Surgiu agora como uma grande revelação. E nós confiamos que vai ter uma excelente temporada 2021 também. Parabéns, Jefferson. Tamo junto. Bom, teve também, pessoal, um filhote da geração aí de cativeiro. Muito bom também. Lá do criador Bico Neles, que é um criador que está surgindo muitos filhotes aí. Fenômenos. E desta vez, quem foi revelado esse ano foi o Canhoto. Está sendo puxado pelo amigo Rodrigo Dias. Olha, um coleirinho que vai dar trabalho. Já está dando porrada, viu? Bom, pessoal, nós tivemos também o Sinistro. Um coleiro puxado lá na região de Sete Lagoas. Pelo nosso amigo Pedro. Está de parabéns. Uma revelação aí que está também despertando os olhares do Brasil. E que continue cantando muito. Parabéns por ter revelado essa ferinha em 2020. Olha, nós temos também o Toretto. O Toretto, na verdade, já vem cantando já há uma ou duas temporadas. Lá é o nosso amigo Rodrigo, ali do Recife. Só que é um coleiro que tomou uma proporção assim como revelação agora, né? Nacionalmente. Então, ganhou alcance nacional. Então, por isso, nós decidimos colocar ele como revelação de 2020. Está de parabéns ao nosso amigo Rodrigo, que estará aqui no nosso canal Criatória de Mais com uma belíssima entrevista. Logo, logo, beleza? Nós temos também, ou esse aqui eu tenho acompanhado de perto, um verdadeiro fenômeno que surgiu agora essa temporada, que é o Autêntique. Que coleiro, que estilo, que pegada. Coleiraço, bate forte, firme, regularidade do nosso amigo Serginho Murilo. Esse aí também é fera, né? Só mexe com mercadoria de primeira. Nós tivemos também aqui na nossa região um coleiro peito branco muito top, muito regular também, encantador na roda. Passa segurança para os seus proprietários, que é o muçulmano, que é o pessoal de Paracatu. É o Regis e o Emerson, que vem puxar ele aqui na região de Brasília e em torno. E é um baiano do peito branco espetacular, que foi a revelação aqui, pelo menos para a gente, da nossa região. Está de parabéns! Bom, pessoal, esses aqui foram os nomes separados. Eu sei que faltou muita coisa, pessoal, mas não dá, senão não cabe no vídeo. É muito coleiro aí, beleza? Então vamos lá. Vamos falar agora dos coleiros que se confirmaram em 2020, que cantaram temporada passada e que havia essa expectativa se iam cantar bem ou não em 2020. E vamos começar com ele, 762, que era puxado pelo nosso amigo Alain e que foi agora passado para o nosso amigo Doguinho e o Vini, que já era parceiro. Mas enfim, que coleiro, pessoal. Esse aí, carimba que é top, porque cantou temporada passada e reconfirmou que ele é o cara mesmo e tem tudo para ser um dos melhores coleiros do Brasil. Que, aliás, na minha opinião, já é um dos melhores do Brasil. 762, dispensa comentários. Esse é fenomenal. Bom, pessoal, por falar neles nessa dupla aí, Vini e Doguinho, nós temos também o Maluquinho, que estava sendo puxado lá pelo Doguinho desde a temporada passada. e esse ano voltou forte, voltou dando porrada de novo dentro daquela média dele ali e está sempre firme, uma mexida muito boa de submissão. Ele já fez parte aqui do nosso canal aqui, já gravou um áudio para a gente. Nós postamos aí um vídeo do Maluquinho, vale a pena você depois conferir. E ele voltou com tudo, confirmando que é top mesmo. O 762 também está aqui no canal Criatória de Baia. É só você procurar aí que tem entrevista com o Alain, tá bom? Então vamos lá. Nós tivemos também o Ligeirinho lá de Teixeira de Freitas, o nosso amigo Daniel. E quem puxa, quem manuseia essa máquina é o nosso amigo Marcão. Esse aí também tem a mão boa e está aí confirmando e reconfirmando que o Ligeirinho é top mesmo. Cantou temporada passada, foi campeão, veio para essa temporada. E vem forte também, já cantando bem. Tem também o V12 lá do nosso amigo Rafael Basílio de Linhares, Espírito Santo. Esse aí também só mexe com mercadoria de primeira. Ano passado surgiu esse V12 aí na mão dele. Esperou a temporada, chegou, puxou na hora certa e está aí cantando muito. Parabéns, Rafael Basílio. Nós temos também o Máximus. Esse aqui também, eu sou fã desse passarinho, acompanho ele. Passarinho muito firme. Também puxado lá na região de Teixeira de Freitas, Bahia, que é uma região que dá muito passarinho bom. Tá doido, o torneio lá é... O cara sem canto lá, é difícil sair na foto. Nosso amigo Nick, que puxa essa fera, chamado Máximus, reconfirmando que ele é top mesmo. Fez uma excelente temporada passada. Tá fazendo uma excelente temporada agora também. Está de parabéns. Nós temos mais um que surgiu temporada passada aí. Ciborgue lá do nosso amigo Brito, de Itamu, na Bahia também. Um coleiraço que tá vindo forte essa temporada, confirmando que ele é top mesmo. E vale a pena estar aqui na nossa lista. Parabéns, Alô Brito. Tem também o Spartacus, né? Que tá com o nosso amigo Álvaro Neto, que ele adquiriu a temporada passada também. Cantou bem. Veio agora confirmando que é top mesmo. Carimba, pessoal. Que esse aí eu tenho acompanhado muito firme. Região da Bahia ali. Toda já conhece o Spartacus. Esse aqui, pessoal. Esse foi no Nacional e quebrou a banca. Alô, marreta do nosso amigo André Rodrigues. Eu venho acompanhando esse coleiro desde a temporada passada. Eu sei a história desse passarinho. Olha, pessoal. Um passarinho que vinha com a média de 120, 130, 140. Firme, sem negar uma roda. Veio pra essa temporada e vem fora da curva, confirmando que ele é top mesmo. Pessoal, deu várias cantadas já agora e acima de 200. Ganhou o Nacional. E, bom. Dispensa comentários. Alô, André Rodrigues. Tá convidadíssimo pra estar aqui com a gente. Vou ficar no seu pé do ouvido até você topar essa entrevista, beleza? Um grande abraço, André. Olha, teve também o moleque doido, nosso amigo Mago dos Coleiros, né? Que a gente tá acompanhando ele já tem aí uma ou duas temporadas. Um passarinho novinho. E que veio essa temporada e iniciou dando 115, outras cantadas, 120 e pouco. O Mago tá fazendo alguns ajustes. Mas, enfim, é um coleiro que reconfirmou que ele é top mesmo e vai cantar muitas temporadas. É isso aí, pessoal. Dos reconfirmados, nós ficamos por aqui, beleza? Faltou muito coleiro, eu sei disso. Mas vamos partir para os tarimbados. Aqueles que estão toda temporada cantando. Em 2020 não poderia ser diferente. Eles vieram e vieram forte. Vamos lá? Vamos começar com nada mais, nada menos do que fala muito da equipe Paixão Gold. Cara, esse estilo, regularidade. Eu fico pensando, nunca vi esse passarinho pessoalmente. Mas esse passarinho pessoalmente, ele deve ser de você parar em frente à gola dele e botar uma cadeira e passar a roda inteira assistindo ele. Porque os vídeos que a gente acompanha, um passarinho que canta pegando o tempo todo. Lindo, lindo, lindo. Parabéns, Alô, Paixão Gold e especialmente ao meu amigo Léo da Mídia por conduzir essa máquina de cantar. Fala muito. Há várias temporadas aí, já tá rimbado. E nós temos um outro, claro, do Rio de Janeiro. Sonic, que tá com o nosso amigo Fábio Braga. Esse também já foi campeão estadual, que é uma marca difícil de se conquistar, mas que volta mais uma vez aí em 2020, arrebentando, cantando acima de 200. Uma regularidade, um passarinho firme. Tá de parabéns, Fábio Braga. Nós temos também lá pra... Vamos voltar pra Bahia. Xerife, esse aqui, meu filho. Esse aqui, como diz o Ricardo, é carta marcada. Esse aqui não nega a roda. Uma regularidade incrível. Já é tarimbado. E dispensa comentários. Xerife, esse é barril. Bom, nós temos também o Falcão, que também é um passarinho que já tá aí há quase 10 anos de estrada aí. Eu acho que por aí, viu? Que desde o tempo lá do Magos Coleiro, Fabrício, pessoal do Criatório Esperança já puxava esse passarinho. Passou por mão de todo mundo, com todo mundo cantor, que é o Falcão Passarinhaço. Tá agora com o nosso amigo Ricardo, sendo puxado e dando porrada quase todo domingo aí. Então, esse vale a pena tá aqui como tarimbado. Tem outro aqui que já tá há mais 10 anos de estrada também, sendo puxado na mesma região, ganhando tudo. Com o mesmo proprietário, que é o sai de baixo do nosso amigo Cícero. Alô, seu Cícero. Grande abraço. Vai estar aqui no nosso canal Criatório é Demais com uma belíssima entrevista. Logo, logo. Nós até ensaiamos uma entrevista, mas houve alguns contratempos aí. Mas com certeza vai ter essa entrevista aí com o nosso amigo seu Cícero. Bom, nós tivemos também aqui na nossa região mais um que é Tarimbadaço. Esse aqui é tetracampeão brasiliense. Uma marca que dificilmente vai ser superada. E dispensa comentários. Alô, Magnata. Nosso amigo gordinho. Esse é fera. Tá aqui carimbando que ele é um dos tops aqui. Merece estar na nossa lista dos tarimbados que vieram mais uma temporada cantando tudo. Bom, pessoal. Nós temos também o gladiador lá do nosso amigo Júnior da Bahia. Esse também vai estar aqui com uma belíssima entrevista com o nosso amigo Júnior. Alô, estamos aguardando. Estamos acertando os últimos detalhes. É mais um que estará aqui pra passar o conhecimento, passar todas as dicas mexidas de como que é mexido. Esse passar em aço que todos na Bahia conhecem. Alô, gladiador. E vem 2020 arrebentando novamente. Parabéns. Bom, tem também uma traca do nosso amigo Serginho. Iniciou a temporada cantando muito, dando porrada. Houve um repasse, houve um reajuste. Mas esse aí, meu filho, é mais um tarimbado que tá lá no plantel do nosso amigo Serginho. Alô, Criatório Sertanejo. Grande abraço a todos vocês. Marquinhos, Lucas e Jamil. Aquele abraço do nosso amigo aqui do Criatório é Demais. Bom, pessoal. Nós temos também esse aqui. É mais um que é carta marcada, né? Que é um maluco. Esse aí, a gente já pode colocar ele na lista dos tarimbados. Porque esse aqui, primeiro que furar a roda é difícil. Segundo que cantar abaixo de 200 é quase impossível. O passarinho é fora de sério, né, cara? Fora de sério. Tá de parabéns. Esse aí marcou 2020 como um dos melhores, sem dúvida alguma. E esse aqui também eu sou fanzaço. Que é o Fúria do nosso amigo Kiko. Alô, Kiko. Aquele abraço. Pessoal, olha. Esse aqui eu sou fã desse passarinho. A beleza, a plumagem dele é diferente. Ele tem uma golinha diferente. Ele canta diferente. A empoleração dele é diferente. Cara, eu sou apaixonado nesse passarinho. O canto dele é diferente. É um greguinho. Cara, esse... Vocês fizeram pra você. Hoje é o meu sonho de consumo. Quem dera eu tivesse um Fúria no meu prego. Passarinho top dos top. E uma média incrível, né? E a gente tem também o Cometa. Esse aí agora, meu filho, chegou em 2020 e arrebentou, viu? Mas já é um passarinho já tarimbado, tá? E que veio 2020 aí, agora correndo nacional. Aí o pessoal lá de Ubar, Minas Gerais. Aquela galera lá tá de parabéns. Esse passarinho fenomenal. Fico muito feliz por vocês. Vocês merecem estar no status que vocês estão. E que Deus continue abençoando aí. Que Cometa possa voar mais ainda. Beleza? Parabéns. Vocês estão aqui na lista dos tarimbados 2020. Vamos lá? Tem um laranja mecânica. Esse aqui também já é uma carta marcada desde o tempo lá de Álvaro Neto. Um passarinhaço. Veio pro Rio de Janeiro e continuou cantando. E agora tá, rapaz, pegou o embalo aí, viu? Tem tudo pra surpreender aí. Vambora. Parabéns. Tem um aqui que eu destaquei, que eu acompanho ele no Facebook. Do nosso amigo Ronaldo. Que é o coleiro Lampião. É um coleiro baiano também, do peito branco. Muito bom, muito regular. Já tá aí tarimbado de algumas temporadas. Uma média muito boa. Está de parabéns. E vale a pena estar aqui na lista dos tarimbados. A gente tem também... Alô, Rodrigo Dias. Coleiro alfinete. Esse aí também não poderia deixar de estar aqui. Toda temporada vem forte. Tem também o nosso amigo André. Com o coleiro Thor também. Esse toda temporada, meu filho. Tá marcando lá. 120, 130, 140. Firme. Como diz os paulistas. Estão de parabéns, meus amigos. Olha, mais uma vez eu sei que faltou muito coleiro tarimbado aqui. Teve um também, pessoal. Que eu esqueci aqui. Dos que reconfirmaram. Que foi o... Jotinha. Alô, Daniel. Lá de Teixeira de Freitas. Esse aqui eu atropelei, mas voltei, pessoal. Esse aqui vale a pena. Eu sou fanzaço também. Um coleiro que vem aí de uma, duas temporadas. E ficou naquela expectativa. Vem ou não vem. Canta ou não canta. Carimbou que é top. Pessoal, todo domingo. Agora 180, 190. O bicho tá virado nos 600. Confirmando que ele é top, sim. Parabéns. Alô, Daniel. Aquele abraço. Deixa eu ver se eu esqueci de mais algum aqui. Eu acho que foi só esse, pessoal. Bom. Pessoal. Infelizmente, alguns coleiros também nos deixaram nessa temporada 2020. Eu destaquei três aqui. E o primeiro deles foi o El Loco. Um passarinho que surgiu na região de Minas, lá com o Evandro. Fenomenal. Uma média incrível. E teve também o Pura Magia do nosso amigo Dinho. O Dinho tinha o Pura Magia como um filho. O cara chorou até umas horas e fica aqui o nosso abraço, nosso amigo Dinho. E, infelizmente, um coleiraço cantava pegando lindo, lindo. E perdemos esse coleiro aí na temporada 2020. E também, aqui na nossa região, nós perdemos o coleiro Coca-Cola, que é um coleiro também querido por todo mundo aqui. O dia que ele estava afiado na roda, valia a pena parar em frente à gaula dele para você ver ele cantar. Ele estava machucando o adversário. E fica aqui o nosso abraço aí aos proprietários que perderam essas belíssimas aves em 2020. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva aí, das revelações, os que se confirmaram e os tarimbados, esses aí que fizeram esse conjunto aí e alegraram e emocionaram os seus proprietários. E trouxe também alegria para quem acompanha torneio e acompanha coleiro, para a gente é uma felicidade ver cada um desses coleiros cantar e encantar. E nós continuamos aqui torcendo por todos vocês. Bom, um ano difícil, mas que está sendo superado. Pouco a pouco, nós vamos caminhar e vamos seguir em frente, mas com a ajuda daquele que pode todas as coisas, que é Deus. E eu quero encerrar 2020, fazer uma oração, agradecendo a Deus por tudo, porque sem Ele, o que seria de nós? Imagine se Deus tirasse a mão e deixasse 2020 tomado pela pandemia, tomado pelo enfraquecimento da economia mundial. Imagine se Deus não estivesse cuidando de nós, aonde estaria a humanidade? Então, eu gostaria de encerrar com uma oração. Ó Deus, nós te agradecemos, te louvamos, primeiro pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque sequer merecíamos tal coisa do Senhor. Porque nós somos pecadores, porque nós o ofendemos com os nossos maus pensamentos, com as nossas palavras, porque nós somos miseráveis pecadores. Ó Deus, nós reconhecemos isso. Em primeiro lugar, nós dobramos o nosso joelho diante do Senhor, reconhecendo a nossa fraqueza. Ó Deus, e reconhecendo o seu amor. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós, apesar de nós, porque nós não merecemos. Obrigado porque o Senhor nos livrou dessa pandemia, nos livrou da peste, nos livrou da doença, nos livrou, ó Deus, do mal maior. Ó Deus, e o Senhor segurou em nossos braços durante esse período. E o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem guardado a nossa família, o Senhor tem guardado os nossos amigos. Ó Deus, nós nos rendemos a tua vontade. diante daqueles que partiram nesse momento de doença. Mas nós reconhecemos que tudo é pela vontade do Senhor. E nós apenas nos dobramos e nos rendemos a tua soberania. Ó Deus, te agradecemos, porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Porque até aqui o Senhor nos trouxe. Agradecemos por 2020. Agradecemos pelo nosso emprego, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. pela nossa família, pelos nossos amigos. Ó Deus, agradecemos por tudo. Pedimos que o Senhor fique conosco em 2021. Que possamos vencer mais etapas difíceis. Nós sabemos que vivemos dias maus. Mas que o Senhor cuidará de todos esses dias a nosso favor. Ó Deus, nós apegamos a ti, seguramos em tua mão, para que possamos andar, para que possamos vencer. Nós te oramos agradecidos por tudo. Vai na família de cada um que está agora nos assistindo. E abençoe a cada um deles, ó Deus, conforme a tua vontade. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoal, que 2021 seja bem melhor do que 2020. E que possamos vencer cada etapa que vamos enfrentar. Assim como enfrentamos e vencemos por meio de Deus em 2020. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.